E aí pessoas, hoje mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de speed art Hoje, Assassin's Creed, o filme que tá aí pra estrear Ou dependendo de quando você tá vendo, já estreou, você já viu, já gostou, não gostou Não sei, eu vou ir ver no fim de semana Tô esperando que seja um baita filme, mas eu tô com o pé atrás Porque parece que o diretor não é aquele fã do jogo, então não sei E outra coisa que me incomodou foi nos trailers que eles colocaram Umas músicas super atuais, uns raps, né, dos Estados Unidos Não sei se era o Kanye West em algum dos trailers Mas é algum desses rappers famosos E não achei que combina com o estilo do filme, mas vamos ver, né E eu tô esperando que seja um bom filme, que seja uma boa adaptação dos games Porque o filme, o filme não, o jogo é um baita jogo, né Eu não joguei todos, mas já li alguns livros, já joguei alguns jogos E eu acho a história, assim, fantástica, assim, o que eles conseguem fazer Então, esperando muito mesmo, assim, que seja uma boa adaptação dos games Mas, enfim, o desenho aí é do protagonista, que é o Michael Fassbender Que também é um ótimo ator E, na verdade, eu fiz esse desenho, mas não é um estilo que eu tô muito acostumado, assim, a fazer Porque eu faço, ficou um estilo meio realista, assim, né Mas eu não faço muito realismo no digital No papel eu faço até que bastante, assim, faço bem O pessoal, normalmente, é que os desenhos que eles mais gostam, os meus, assim, são realismo, né Que tá meio que na moda Eu mando bem no realismo no papel Eu gostei do resultado desse desenho aí também Mas não é o forte, assim, que eu gosto de fazer no digital Prefiro fazer mais estilizado Mas eu gostei bastante desse daí Eu não quis fazer, digamos que um hiperrealismo, assim, né Fazer super parecido com a referência que eu peguei, né Que tá mais ou menos numa posição assim Eu não quis que ficasse super parecendo com o Fassbender Eu fui lá e fiz um esboço ali rápido Pra deixar mais ou menos as coisas no lugar Mas não pra ficar exatamente igual a ele Não foi esse o intuito E eu deixei ele até um pouco mais escuro do que ele é Ele ficou meio moreno Gostei, achei legal Essa capa aí, ela me deu um pouco de trabalho, assim, pra fazer Porque, como eu tô falando, eu não quis detalhar tanto Só que fica estranho se você não dá um acabamento, assim, pro tecido Porque fica parecendo que ele é muito liso, sabe Então eu fiz meio que uns fios ali Coloquei umas linhas, assim Que, às vezes, pode não parecer que vai dar pra ver, assim Mas se você olhar bem, se você ficar atento no todo do desenho Vai ser aparente e vai ficar mais real E essa parte aí também foi outra que me deu trabalho Que esses... Eu confesso que eu fiquei meio confuso com essa roupa dele Eu olhei outras referências da roupa inteira Mas mesmo assim É uma roupa diferente, né Da que apresenta, assim, nos games Apesar de ser com capuz Não sei, é uma... É um marrom, né No meu, eu coloquei meio verde Porque eu não gostei, assim, tanto do marrom Eu coloquei um meio verde e uns tons de marrom Mas... É super detalhado ali nos cantos É... Eu não tô acompanhando mais, assim, os últimos games Mas... Se eu não me engano, tirando aquele... Eu não lembro o nome do... Acho que foi o último Que é o cara da cartola Normalmente não tem uns detalhes, assim Nas roupas, né Dos personagens E no filme eles quiseram detalhar Mas não... Eu achei... Eu só achei que ficou um pouquinho diferente Mas tá legal E... Aí eu já tô finalizando o desenho Eu tentei deixar ele um pouco ali Eu voltei no rosto Tentei deixar ele um pouco mais com cara de... De bravo De assassino mesmo, né Coloquei umas... Marcas de expressão ali nele E... É isso aí O vídeo tá acabando Aí o desenho tá sendo concluído Eu vou fazer um fundo ali De um... A cidadezinha ali, né Na Espanha E... Se gostou Deixa um like aí Não esquece de comentar Ver o que você achou do filme Fala aí pra gente Pra gente, sei lá Poder discutir Fala também o que você achou do desenho E tudo mais Se inscreve aí no canal Pra não perder os próximos vídeos E é isso aí então Olha os detalhes aí, ó Os detalhes pra finalizar É isso aí então Espero que seja um bom filme E... Tchau Até o próximo vídeo